Música Senhor da terra, das chagas do amor Na pele e as palhas que amenizam a dor Abraço-te pra pedir sua bênção, sua luz E neste caminho sangue e conduz Senhor da terra, das chagas do amor Na pele e as palhas que amenizam a dor Abraço-te pra pedir sua bênção, sua luz E neste caminho sangue e conduz Cabe um dos santas almas do mar Cabe um dos santas almas do aché Cabe um dos santas almas do aché Cabe um dos santas almas do aché Boa lua é 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 Amém.